Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nesse vídeo então mostrar como alterar o tamanho da fonte no iPhone 14 ou no iPhone 15 também, o procedimento é o mesmo. Então para fazer isso aí, você vai vir aqui em ajustes, aqui dentro de ajustes você vai em acessibilidade, depois você vai em tela e tamanho de texto. Então aqui você tem algumas opções, a gente vai pegar aqui a texto maior, tamanhos maiores. Então você percebe que tem até aqui embaixo uma barrinha deslizante, onde você pode estar aí puxando para a direita, ele aumenta a fonte e para a esquerda diminui. Aí você vai ajustando aí conforme a sua necessidade, né? Você que não tem dificuldade em leitura, é uma boa opção aí para você está fazendo essa configuração aí no seu celular. Fica realmente fica as fontes mais, né? Grande aí e mais fácil de visualizar os textos. Ok? Então esse vídeo é bem curto, bem simples. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até mais! Música 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 Música